As turmas do G3 Vespertino realizaram uma viagem junto ao Pequeno Príncipe. Durante essa viagem, aprendemos sobre os costumes e culturas da região Nordeste. Iniciamos a viagem conhecendo as comidas típicas da região. Embarcamos no avião na nossa imaginação e fomos conhecer a culinária nordestina, que foi desenvolvida sob a influência da comida portuguesa, africana e indígena, onde o consumo de raízes era muito popular, como macaxeira, inhame, batata doce e o preparo de comidas bem temperadas e apimentadas, como o acarajé, o vatapá, bobó de camarão, moqueca de peixe e o sururu. Comidas de milho e coco também existem, como o cuscuz, a pamonha e a canjica. São tudo heranças de cada estado. Usamos papel pardo, imagens coloridas e muita imaginação para aprender as comidas nordestinas. E nessa viagem também conhecemos um grande compositor, ele é muito famoso, o Luiz Gonzaga. Conversamos com as crianças através de imagens e da música, a vivência dos ritmos, instrumentos e melodias de cada região. Para representar Luiz Gonzaga, cada criança desenhou o seu, com um braço de papelão, o rosto do compositor e o chapéu foi feito de jornal e tinta. Alguns colocaram bolinhas de papel crepom para decorar o seu chapéu. Sem contar na diversão de construir a sanfona do gaiteiro, feitas com caixas de leite e pedaços de papel. As crianças se divertiram muito, tocaram até sanfona de verdade. Conseguimos trazer para as crianças o chapéu do gaiteiro e foi muito divertido. Com essa viagem, conhecendo o compositor Luiz Gonzaga, conseguimos desenvolver nas crianças a curiosidade da região. Foi muito legal. Olhem só, que lindo! E sem contar que nessa viagem também embarcamos nas festas juninas, que são tradicionais lá no Nordeste, que acontecem sempre no mês de junho e são as principais festas representativas. da cultura nordestina. Cada criança decorou a sua bandeira com papéis picados e coloridos, tornando a nossa viagem ainda mais divertida. Cada um construiu a sua. Olha que divertido! Não podendo deixar de fora a diversão das danças da região, o frevo, baião, bumba meu boi, o frevo é a dança típica do carnaval pernambucano. Em uma cartolina, deixamos registrado o que aprendemos sobre o frevo. Com forminhas de docinho e palito de dente, confeccionamos nossas sombrinhas coloridas com a frase. Quero sentir a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, toma um corpo e acaba no pé. Conhecemos alguns mitos e lendas da região Nordeste. Com um rolinho de papel higiênico, cada criança confeccionou o seu personagem favorito. O artesanato no Nordeste é uma manifestação cultural muito rica. Isso porque as tradições artesanais sofrem a influência de diferentes povos, o que faz com que as peças e técnicas variem de estado para estado. Caranca é um artesanato nordestino feito de madeira ou argila. Cada criança ganhou um pedaço de argila e palito de dente para desenhar a sua caranca. O objetivo era fazer uma careta nessa obra para ficar muito divertido. E para fechar essa viagem, conhecem uma história dos mandacarus, que significa cacto nativo do Brasil, de porte árvore ramificado com flores grandes que se abrem à noite. Típico da caatinga. A planta chega a atingir 5 metros de altura e é o tipo de mandacaru que não apresenta espinhos e é utilizado para limitar os animais. As crianças ficaram encantadas de conhecer a história e o sentido dos cactos. Em um papel pardo, confeccionamos um lindo cacto. Nossas experiências foram mágicas e repletas de conhecimento. Cada criança embarcou nessa aventura fantástica. Brincamos, pulamos, dançamos e nos divertimos, enquanto uma tradição era resgatada. Afinal, nada mais gostoso do que aprender brincando.